Senhoras e senhores, segundo episódio do modo My League do E-Football 2025. O Corinthians estreou com vitória, mas empatou no último jogo em um duelo eletrizante diante do Cruzeiro, onde a gente estava perdendo até por 3x1 e conseguimos buscar esse um pontinho. Mas agora no calendário o bagulho está insano. Teremos um clássicaço derby contra o Palmeiras, na sequência uma partida fogo. Essa partida fogo vale muito mais pontos para a gente juntar grana e buscar reforços para o time. E é um jogo no Beira Rio diante do Inter. Ainda teremos o São Paulo mais um clássico. Hoje é só jogão. E por enquanto a artilharia do Campeonato Brasileiro está o Lucas Alário com 4 gols do Inter e o Eric nas assistências. A gente tem o Talisca ali na disputa também, mas obviamente agora a gente já está com o elenco do Corinthians. E por enquanto garantindo uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Nosso time está dessa forma. Todos os corintianos estão contratados, mas obviamente hoje vamos tentar buscar mais reforços para o time. E vamos contratar aqui o Carrillo, que também foi contratado pelo Corinthians na vida real. Ele vai jogar de ponta direita a posição que ele tem por aqui e vai ser interessante esse cara no ataque. Também estamos buscando os outros jogadores da vida real, como é o caso do Yuri Alberto e mais alguns para ter o banco de reserva verdadeiro do Corinthians. Já deixei o banco do Corinthians com vários jogadores. O Carrillo obviamente vem para ser titular, só que eu vou fazer um esquema. Eu vou improvisar ele na esquerda para a gente manter o Romero no time. Eu vou acabar botando o Romero lá para a esquerda. E vamos jogar com o Carrillo mesmo na direita. Vamos lá então para esse jogaço, moleque. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo na Neoquímica. Aí os times já estão a campo. Memphis Depay é a esperança de gol do Coringão. Vamos tentar vazar a defesa aí do Palmeiras. Está curtindo a série? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. E quer jogar rumo ao Estralata e Master League 100% atualizado? Primeiro link na descrição. Lá tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Todos 100% atualizados. Os patches são para PC, os option files para a galera do PS4 e PS5. E com eles você atualiza o seu PES 2020 ou 2021 e transforma eles em PES 2025. Com todos os times licenciados, Master League, Libertadores rumo ao Estrelato, Champions League, Copa do Mundo, Euro 2024. Também Copa América, tudo que você imaginar. E são mais de 20 narradores brasileiros no patch do PES 2021. Mais de 16 mil faces e mais de inacreditáveis. Mano, mil estádios. Primeiro ataque é do Palmeiras, tem bola aberta para o Estevão, tenta passar do Palácios, bate espalma, Hugo Souza. É hora do contra-ataque do Timão, essa gameplay está lisinha, moleque. Abertura aí para o Carridio. Vem acelerando, Murilo marcando, Carridio protege, apareceu, bola para o Garro. Ajeitou no Fagner, devolveu no Carridio, meteu na área para o Depay. O Memphis cabeceia, a defesa do Corinthians não deixa. A defesa do Palmeiras, né? Aqui a defesa do Corinthians marca mal e o Verdão chuta. Mais uma para o Palmeiras, Maicon toma, vamos que vamos. Aí o Carridio tapa para o Depay. O Memphis gira, coronado, o bolão para o Romero, vai sair na cara do gol. Já estava preparando para o chute. O jogo está maneiro, está lá e cá as duas equipes buscando o golzinho da vitória. E o Palmeiras erra e erra muito o passe ali, hein? Passe bobo às vezes. O Corinthians só agradece, bola para o Maicon. Linha de fundo, devolveu no Fagner, vai para cima deles. Fagner passou, rolou, o Garrocava. Uma falta. E é o Depay que pediu para cobrar essa, hein? Dá para bater direto. Se meter uma curva maneira, essa bola vai na rede. E Memphis Depay! Gol do Corinthians! Gol de falta do Depay! O primeiro aí da série em cobrança de bola parada. Depay guarda, ele crava, ele não perdoa. Ele é mal. Olha aí a cobrança. Sem chance, mano. Aí o Estevão. Já caprichou no drible. Kaká não dá o bote certo. Bola sobra para o Palmeiras. Estevão! Travado pelo Félix Torres. E também já tinha impedimento aí do atacante do Palmeiras. Palmeiras recupera a bola. Vai sair de frente. Fintou impedido! Ele atrapalhou, hein, mano? Olha só. Atrapalhou o chute do Camisa 27. Vai saindo o Everton. Saiu, mas o gol está aberto. O Garro! Garro! Gol do Corinthians! O Everton saiu no Abafa para evitar o gol corintiano no lançamento para o Depay. Só que a bola sobrou com quem? Sobrou com Camisa 10. Aí é talento de sobra. Rodrigo Garro bota o segundo do Timão na rede. Palmeiras agora vai ter que ir para o tudo ou nada para tentar diminuir ainda no primeiro tempo e ter uma chance no segundo. Agora o Corinthians, mano. A gente vai aproveitar todo o contra-ataque. Isso aí você pode ter certeza. E vem bola do Palmeiras. Tabela com Maurício. Meteu o tapa para o Estevão. É só tiro de meta. Aí o Flaco Lopes. Tabela com o Maurício. Pode até experimentar o que ele faz. Hugo Souza. Mandou ali. Defesa não corta. Vai tentando para lá. Se passou direto o Estevão é liso. Bola tirada pelo Maicon. Tiramos de qualquer maneira, né, velho? Não deu nem para encaixar o contra-ataque. Flaco Lopes. Bota na rede o gol do Palmeiras, hein? É, mano. Aqui no E-Football é incrível, mano. É muito maneiro porque você abre uma vantagem. O nível automaticamente do adversário aumenta para deixar aquele jeitinho de jogo suado. Bola lançada. José Lopes. O Flaco Lopes para o Felipe Anderson. Mano, eu não acredito. Não acredito que a gente deixou o Palmeiras empatar o jogo, ó. Saída errada a gente tentou afastar ali com o Coronado. Deu no pé do jogador do Palmeiras. Em dois toques, saiu lá no pé do Felipe Anderson. Bola para o Fagner. Lançamento. Vamos lá, Corinthians. Tem que animar de novo. Boa jogada do Fagner. Vem cruzamento. Murilo no momento certo. Outra bola do Everton. Está doidinho para entregar para soco o goleiro do Palmeiras. Aí, bola do Palmeiras. Vem, Maurício. Meu Deus, mano. 3x2. Eu vou te falar, cara. A gente abriu 2x0. O Palmeiras foi lá e virou o jogo. Isso tudo no primeiro tempo. Três chutes que os caras mandaram. Três bolas na rede. Aí, bola para o Romero. Bora, Corinthians. Torcida na Nelquímica. Já está vaiando o time. Ah, mas tem que vaiar mesmo, cara. Com 2x0, tomar a virada no primeiro tempo. Vai acabando o jogo. Vai ter outra bola aí para o Palmeiras. Gente, agora está indo de qualquer jeito para dar o bote ali e tentar mais um ataque. Pode ser agora. Com o Garro. Abriu para o Depay. Dele. Era no Carridio. Bola não chega, mano. Vai acabar a primeira etapa aqui na Nelquímica. Virada histórica até o momento para o Palmeiras. Aí vem o Palmeiras. Mano do céu, o Palmeiras está jogando e o Corinthians está apagado. Felipe Anderson. Não saiu essa bola, hein? Não saiu toda. Voltou ainda para o Richard Rios. O Garro se esforçando. Vem batida de fora da área. Hugo Souza xinga todo mundo ali. Vamos lá, Hugo. Abre o jogo no Fagner. Bota lá no chão. Vem Michael. Bora, Corinthians. Acerta esse passe para o Coronado, papai. Errou feio. Deu bola de graça ali para o Palmeiras. E vem o Estevão. Já vamos dar um tranco ali e tentar tomar a bola do moleque. Mas não deu muito certo. Estevão de novo. É muito liso, cara. Palmeiras joga fácil. Bola para ele. Estava impedido, hein? Juizão não deu. Voltou mais um chute. Explodindo na defesa. Voltando para o Maurício. Fagner. Desarma. Mas o time não tem meio campo, cara. A gente bate para frente e sempre tem um cara do Palmeiras. E aqui o Hugo Souza fazendo o milagre. Agora vai ter o contra-ataque. Bora, time. Coronado dispara. Tem opção ali na ponta. Ele ganha ela para o Romero. Vamos voltar. Cadencia ela, Garro. Olha para o meio. Boa invertida ali no Fagner. Achou o Depay. Dele para o Carridio. Traz ela para a Meiuca. Rola no Garro. Limpou. Tem o Fagner. Posição legal. Boa jogada do Corinthians. Vai, Carridio. Afasta a defesa palmeirense. Aí as três alterações do Corinthians para botar o time mais ofensivo e descansado. Vai o Paulista. Passou não. Félix Torres. Bem demais. Aí o Coronado. Já bota lá na frente para o Depay. Tem o Carridio do lado. É o 1-2. É o 1-2. A tabelinha funciona. Depay traz para o meio. Rolou para o chute do Coronado. Mandou para o Garro. Espalma Everton. Bola voltou ainda para o timão. Palácios. Girou. Rolou. Pedro Henrique de três dedos para o Depay. Sobe. Tira. Defesa do Palmeiras. Emoção até o fim, moleque. E o Verdão está mexendo aí no time. Já vamos batendo esse lateral aí para o Carridio. Protegeu. Devolveu o Mateuzinho. Eita, Mateuzinho. O Palmeiras devolve. O Mateuzinho recupera. Abre o jogo no Garro. É agora Garro de letra para o Carridio. Cruzamento fechado. Everton de soco. Na sobra. Vai dar timão de novo. Ranieri protege. Carrega ela. Cadê a opção? Tem beirada ali no Coronado. Tem também pedindo louco o Carridio. Recebeu. Vamos para dentro. Carridio. Jeito para o Garro. O Bratê preferiu. Ranieri colocado. O juiz deu vantagem, mas não voltou o lance. Era para ter voltado o lance e marcado a falta em cima do Garro. Aqui o Palmeiras dispara. Mano, não dá nem para respirar. Esse jogo está maneiro demais. Vai, Ranieri. Boa. Vamos, Coronado. Isso, garoto. Depay. Garro gira e rola para o Carridio disparar. Vem o Corinthians. Carridio linha de fundo. Meteu essa para o Depay. Ela não. Ela não vem do jeito. Vamos bater essa rápido o Hugo Souza. Já manda ela lá para o Carridio. Sobe, escora. Vai sobrar para o Palmeiras, mano. E está impedido. Não está, não. Não está, não. Felipe Anderson cortou. Bateu. Perdeu. Perdeu o gol, Felipe Anderson. Com o time todo no ataque. Bora, Corinthians. Bora, Corinthians. Já girou. Pedro Henrique ganhou essa. Vamos até a última bola. O time do Palmeiras deu uma cansada. O Pedro Henrique está ligado. Tem opção. Cadê os caras, mano? Todo mundo escondeu. Ficou o Pedro Henrique aqui sozinho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ninguém apareceu. E a gente toma uma virada histórica. Depay faz um golaço de falta. Garro faz outro. Mas é, mano. Futebol não tem dessa. Tomamos. Subimos aí de nível e uma evolução para o time, né? Os caras estão melhorando um pouco o overall. O caso do Fagner chegou a 77. Caímos para a décima posição, moleque. E agora é aquela partida fogo. Onde o jogo escolhe a nossa pontuação aqui e a dificuldade para esse jogo contra o Palmeiras. E ela é praticamente dobrada, se eu não me engano. Nossa, nível crack 3.220. Dá para ganhar, mano. Dá para ganhar. Jogadores aí do Inter já chegando a campo. O busão dos caras está ali paradão. E, Rê, vou te falar, mano. A gente vem para a vitória. O ônibus do Corinthians também chegou. Essas cutscenes são maneiras demais. Veira Rio naqueles gráficos lindíssimos. Pelo menos os gráficos estão maneiros, né? Da gameplay tem que evoluir muito ainda o E-Football. O gráfico da gameplay. Mas, mano, o extracampo está sensacional. Alan Patrick para o Wesley. Fagner já tomou a primeira. Vem disparando o Corinthians. Tem a opção do Depay. Tem a opção do Carrillo. O Fagner espera a marcação vir. A marcação não vem. Aí ele abre no Carrillo. Vamos para dentro. Deu uma pedalada, uma ameaçada ali pelo menos. Bola para o Maicon. No Palácios. Maicon deixou para o Depay. Vamos girar para o Chutaço do Memphis. Passou raspando. Fagner no carrinho. Só na bola. Dessa vez só na bola, né? O Fagner normalmente acerta a perna do jogador junto. Vem Depay. Boa abertura para o Romero. Vai para dentro o Romero. Ajeitou. Deu para o Depay. O tapa girando para bater. Nossa, desarmou na hora. Sobrou, hein? No garro. Ajeita para o Coronado. Dele para o Maicon. Devolve no Coronado. Tem opção ali do Palácios. Protege. Já vamos abrir o jogo para o Romero. Posição legal do Paraguai. O cortou bonito. Olhou para o cruzamento, mas não deu. Voltou de novo. Aí para ele. Romero. Ajeita no Maicon. Cara, olha como marca o Inter, velho. Não dá espaço para a gente ajeitar para um chute. Félix Torres. Aí desarmou. Sobrou para o Maicon. Dele para o Depay. Já ia abrir esse jogo, cara. E vai dar bom. Vai dar bom. Boa Maicon para o Carridio. Traz para o meio. Protege. Ajeita para o Fagner. Capricha. Fagner. Depay. Tira a defesa do Inter. Segundo tempo. É bola rolando. O Inter vai ter que sair. Estão jogando em casa. E a gente também vai para cima. Apesar de estar fora. Botamos já uma seta um pouco mais à frente. E já deu bom porque pegamos espaço. Vem o Garro pedindo tabelinha na cara do gol. Rodrigo Garro. É gol do Corinthians. Dele. Do camisa 10. É ele e o Depay, cara. É Memphis e Rodrigo Garro. Tabelinha agora. Os caras fazem o gol. Os caras dão assistência. Trabalham em equipe. E o Corinthians vai conquistando a partida a fogo. Essa é importante demais. É o dobro dos pontos. Está aí o Alan Patrick girando. O Corinthians chega com o Maicon. Olha o Kaká. O zagueirão já armando para o time sair para o jogo. Coronado até hoje, mano. Não conseguiu jogar no Corinthians. Impressionante. E vai mais uma. Novamente Kaká ali na disputa. Jogando muito o zagueirão corintiano. Mano, boa abertura ali na esquerda para o Romero. Bora para dentro. O Romero Eichon. Ajeitou. No Garro. Está de muito longe. Marcação do Palmeiras. Do Inter está em cima. Garro. Gira. Controla, né? Qualidade aí do camisa 10. Coronado de novo para ele. E não dá. Impressionante como o adversário marca. E vai ter contra-ataque, ó. Se manda o Inter. Defesa do Corinthians um pouco fora de posição. Mas já chegamos dando tranco. E matando a jogada. Vai ter bola na área, hein. Alan Patrick ali para bater de pé na direita. Olhou na baguncinha. Mandou fechado. Botaram o Garro para marcar o Borré. Contra-ataque do Inter. 74 minutos. Bola lançada. Michael marca. Félix Torres. Kaká. Todo mundo. Fagner. Não deixa bater. Fagner. Ah, velho. Gol do Internacional. E dava para defender, né? Hugo Souza. Olha se não dava. A gente estava ali com o Fagner para marcar. Demorei um pouquinho para dar o bote. Mas, ah, mano. Dava para o Hugo defender de boa. O Inter tenta. O Garro desarma. Bota no chão. Vamos lá, Corinthians. Bora, Corinthians. O Fagner disparou. Vem, Carridio. Vem, compai. Toma, Carridio. Nossa, não chegou para ele. Era para passar no meio das pernas da defesa do Inter. O Carridio ia dominar dentro da área, cara. Corinthians tenta. Bora botar esse time no ataque total, hein. A gente precisa da vitória. Tapa ali. Errou o Palácio. Sabe Maria, cara. Não acerta uma o Palácio. E faz falta ainda para parar o jogo. O Inter vai para a área e a gente se manda, né, cara? Eu estou nem aí. Eu estou fazendo. Metendo o louco de botar o time ofensivo. Saída curtinha. Jogada ensaiada dos caras. Hugo Souza. Hugo Souza. Vai terminando o jogo. Eles vão ter mais um ataque. Eu vou botar o Coronado aqui para armar, hein. Vamos tentar. O Garro também. Bola cruzada tem que tirar. Hugo quase toma entre as pernas. Cara, se ele tomasse esse gol, eu ia ficar muito pistola. Na moral. Vai, Fagner. Bate para frente. Ah, eu tentei de qualquer maneira, velho. O jogo está acabando. Eu arrisquei. Mas vai dar mais um ataque. Vai dar mais um. Vai, vai, vai. Já bota para correr antes que acaba. Carridio. Dominou a marcação do Inter. O Carridio espera o Fagner passar. É agora. Capricha. Cruzamento. Depay de cabeça. Para fora, Mimpis. A última bola do jogo era da vitória corintiana aqui no Beira-Rio. Mas o que é isso, mano? É, o time vai subindo o overall. Os caras já estão ali. Fagner, 79, Garro e companhia. Mas está difícil ganhar, hein, mano. Está complicado. A gente está caindo lá para baixo. A décimo terceiro, apesar de ter começado bem contra o Palmeiras e jogado até bem contra o Inter. Mas quem não faz, mano, leva. Isso aí é lição para a gente ficar esperto nas próximas. Manos, vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Quem quer três partidas por vídeo, comenta aí também. Deixa o like. Se inscreve no primeiro link da descrição. Você adquire os melhores patches para PES 2021, PES 2017 e PES 2013. Todos eles aí com o jogo junto. Já para você jogar 100% atualizado. Você que quer ter uma Master League e um rumo ao estrelato, que é bom demais, né? E lembrando que nesse único link também tem os option files, que são as atualizações para a galera do PS4 e PS5. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo junto e até a próxima! Má!